Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu quero mostrar hoje pra vocês aqui o pé de Oroponobis eu vi um determinado conteúdo aí falando com uma determinada plantinha que essa plantinha, pessoal, era Oroponobis ela não era Oroponobis esse Oroponobis aqui, tá vendo? olha a folha, pessoal é o Oroponobis rosa por que o rosa, gente? vou mostrar pra vocês ele dá a flor rosa, tá? e lembrando um detalhe muito importante dos espinhos olha o tamanho o que eu tenho lá em casa ele dá um espinho grosso, pequenininho, tá? eu vou mostrar pra vocês a tal da plantinha que foi mostrada no conteúdo falando que estava dando pros animais falando que era Oroponobis olha só, pessoal aqui perto do próprio Oroponobis tem essa plantinha você vai observar eu vou juntar aqui pra dar pra ver melhor tá? porque às vezes fica ruim ó, você vai observar que essa planta quer ver? a gente gravando com a mão só é mais difícil eu tô bem baixa ainda, ó tá vendo? ela tem esse pendão ó, fica vendo? eu vou mostrar pra vocês ela do pé dela, ó vou mostrar a raiz dela aqui, ó deixa eu ver se eu tô mostrando aqui pra vocês não tô mostrando aqui tá vendo, ó ela não sai da terra, gente ela é isso aqui, ó é bom que os animais gostam ótimo, excelente mas essa planta, gente ela tem um outro nome depois eu vou deixar na descrição do vídeo aí pra vocês o nome dessa planta, tá? agora eu não vou lembrar mas eu dei uma pesquisada então não é então, gente isso aqui é Oroponobis ó, isso se você perceber ó vou arrancar uma folha aqui, pessoal se você perceber é muito imperecido tá vendo? dá pra enganar dá pra confundir pra quem não conhece, tá? pra quem conhece sabe que é o Oroponobis ele tem várias qualidades, tá, pessoal? de Oroponobis olha que linda aqui, pessoal essa flor olha só deixa eu dar um deixa eu dar um aqui nessa flor aqui na imagem só pra vocês verem essa flor que linda então se chama Oroponobis rosa vou mostrar pra vocês o tamanho que ele daí dá tipo uma árvore aqui vai sendo podado aqui embaixo vai ficando assim, ó mas se você olhar pra cima de mim aqui ó tá vendo? ó ó ele pega a esquina todinha aqui todinha então é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo pessoal curte comenta e compartilha, tá? eu vou voltar ali porque eu quero fazer uma imagem aqui bem bonita então detalhe muito importante pessoal que tem, ó aí vai estar ao contrário ó cuidado com os espinhos porque é muito o espinho dele é bem perigoso é muito fino e é bem bonito se você tá muito respeitado então é isso aí pessoal então, ó eu vi o conteúdo aí eu fiquei a gente que é meio que da roça moro na cidade mas conhece as coisas ver o conteúdo das pessoas a gente fica meio injuriado, né? o canal na verdade que eu tinha visto aí foi o canal Clarear falando do do Oroponobis fiquei bem emburrecido falei nossa gente será que não conhece uma planta tá lá no meio da natureza assim fora tem as pesquisas aí ó tem um no aplicativo dentro do da pesquisa do Google você foca na câmera ali faz uma foto ali ele vai te falar que plano que é pra que que serve de onde é originado a gente fala besteira, né? então é isso aí pessoal esse aí é o Oroponobis quero fazer uma foto aqui assim pra vocês verem o que que é o verdadeiro Oroponobis tá aqui vários lugares pra amplar cuidado com os espinhos tá vendo? espero que vocês gostem curte, comente e compartilhe pra você que é novo no canal se inscreve no canal um beijo até a próxima se Deus quiser fazer uma foto assim tchau 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 tchau